Salve, tudo bom para todo mundo, estamos aqui para mais uma live da Bonsai Mais sendo transmitida ao vivo aqui pelo Instagram e agora você que está assistindo pelo Youtube, lembrando que a gente tem uma playlist aqui com a sequência de lives que nós já fizemos alguns lives incríveis, na verdade todas elas incríveis com vários temas, assuntos variados, desde vaso, artes, estudos Tramujas com o maior viveiro do Brasil, da América do Sul na verdade, Substrato, enfim tem live para todo gosto Boa noite pessoal, boa noite, hoje a gente vai fazer nossa live com o Estúdio Bocabelo, com Renato Bocabelo sobre Jabuticaba e não vamos perder tempo, já vamos convidar aqui Renato e começar rapidamente direto ao assunto como tem que ser, boa noite a todo mundo, opa Renato, fala pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, como é que você está aí, deu tempo de organizar tudo? Cheguei correndo, eu estava organizando uma joga de cabelo aqui para a gente conversar um pouco O áudio está bom? Como é que está o visual aqui? Está escuro? Como é que está aí? Não, a imagem está bacana, estou te ouvindo bem também, eu também aqui, você está me vendo bem, me ouvindo bem? Estou, está ótimo, está perfeito, está perfeito, porque eu vou ficar um pouco longe do celular para a gente conversar, então eu estava, eu estou sem equipe hoje, o Gui não está aqui, o Maurício não está aqui não tem ninguém aqui, estou sozinho, então talvez eu apanhe um pouco Boa tarde, faz falta, né? O Boa tarde do Guilherme faz muita falta Eu estou mal acostumado, viu, Thiago? Que bom, cara, Renato, obrigadão por ter topado isso, a gente não se conhece ainda pessoalmente Pessoalmente não, é verdade Mas quando eu peguei ali durante a live, acho que a de Fabiano, lhe convidei ao vivo lá, você aceitou, então eu amarrei ali e estamos aqui hoje, muito obrigado Essa live aí, uma aluna nossa aqui da comunidade falou assim, comentaram sobre vocês lá numa live Aí eu falei, putz, eu não estou no Instagram, mas eu estava dirigindo, eu estava vindo para casa Aí eu queria entrar e já realmente estava falando, mandei um abraço para o Fabiano, você falou, não, vamos fazer uma live Falei, claro, vamos fazer, vamos fazer live, é isso aí Ótima iniciativa, agradeço demais o convite, é muito bom Não, a gente tem, eu estava falando aqui pessoal, a gente tem feito uma sequência de lives bem bacanas aí Você é um dos grandes também que toparam rapidamente, sem nenhum tipo de dificuldade, de estelismo, de nada Nossa próxima live é da Lorto, outro gigante aqui do bonsai brasileiro também Muito bom Enfim, vamos começar, vamos direto ao nosso assunto Bom, hoje o tema é jabuticabeira, você me pediu para falar sobre jabuticabeira Porque a gente estava falando naquele dia, naquele momento eu estava desfolhando uma jabuticabeira que eu tenho Que eu gosto muito, que é uma olho de boi, que é uma jabuticabeira que ela é meio gigante Ela é grandona, até uns alunos vieram aqui e falaram Pô Renato, realmente você falou que ela era diferente e ela é diferente mesmo Ela tem uma casca diferente, ela tem um aspecto diferente, ela tem uma folha diferente, ela é toda meio gigante E ela está muito bonita agora que ela está brotando, está com as folhas todas marrom, um tom de marrom vinho Eu gosto muito de fazer a desfolha das minhas jabuticabas mais formadas nessa época do ano E hoje eu trouxe para vocês aqui o meu primeiro bonsai Por incrível que pareça, esse aqui é meu Tem gente que fala, pô, mas seu primeiro bonsai sobreviveu, sobreviveu Olha aí, cara Para eu me introduzir aí na live, para eu me colocar na live Eu trouxe para dentro do estúdio, fazia muito tempo que ela não entrava aqui dentro do estúdio Vou contar rapidamente a história dessa planta aqui Meados de 96, lá em 96 Seria a minha primeira pergunta, qual a tua relação com a jabuticaba? Então, eu vou contar aí o porquê Enfim, eu desde moleque, eu fui criado num... É um clube de campo aqui perto de São Paulo Chamar Jaraguá, quem é de São Paulo talvez conheça E lá tinha, era uma fazenda antiga e tinha muita jabuticadeira E todo ano minha avó, minha querida avó Sempre gostou muito de jabuticaba E eu fazia questão de todo ano trazer sacos e sacos de jabuticaba para ela E eu era apaixonado pela jabuticaba, pela árvore, pelo fruto Enfim, lá nesse local onde eu frequentava, todo final de semana Tinha vários tipos de jabuticaba Tinha aquela pequenininha, tinha grandona Tinha várias árvores centenárias de jabuticaba E aí, em 96, eu era adolescente Comecei a me interessar pelo bonsai E conheci o livro do Harry Thomson Que é aquele livro, o grande livro do bonsai em português Foi um dos primeiros livros em português que chegou Chegou o livro em português do Peter Chan, na época Que é um inglês, o chinês que é inglês Na verdade, todo mundo acha que ele é chinês, mas na verdade ele é inglês Ele é nascido na Inglaterra, o Peter Chan E nesse livro, o grande livro do bonsai Tinha como você começar um bonsai Putz, eu fui no Ceasa, no dia seguinte que eu li o livro, fui no Ceasa Já gostava de jabuticabeira Jabuticaba de semente Jabuticaba, é, aí eu falei, não, eu vou lá no Ceasa Aí fui no Ceasa, comprei um pau de jabuticaba alto, assim Num torrão de barro, que vinha embalado em estopa Eu lembro que na época eu paguei 50 reais Foi o dinheiro que eu tinha guardado ali por muito tempo Fui de ônibus, voltei de carreto Foi uma coisa meio estranha, assim Cheguei em casa, peguei um serrote, meu pai veio serrando aquela planta Ele falou, tu moleque tá louco, chama o Samu aí, que vamos ter que internar E aí, acabou que essa jabuticaba, ela tava num torrão de barro É essa planta aqui Essa árvore, eu até te mandei uma foto agora há pouco Eu vou virar a frente dela, seria essa aqui E é uma jabuticabeira híbrida, né Em 98 eu fui prestar vestibular lá em Curitiba, que eu ia prestar veterinária Fui pra Federal de Paraná, prestar veterinária E comprei um vaso pra ela, da Bonsai Brasil, que era do Carlos Tramujas Foi lá que eu conheci, tive o primeiro contato com o Tramujão E esse vaso é com ela até hoje Só que ela tava tão esquecida aqui no jardim Ela deu tanta fruta E as frutas caíram E começou a brotar aqui Já tem fruta brotando, dando muda aqui De sabará, né Não dá, talvez não dê pra ver de perto Vou trazer o celular de perto E ela também dá muito broto ladrão, né A jabuticabeira dá Tá a frutinha ali E aí Eu trouxe ela pra dentro Pra mostrar que acho que todo mundo começa Com uma jabuticabeira, graças a Deus Eu comecei com uma jabuticabeira híbrida Que é resistente a vários erros A gente começa no mês Mas não é a minha espécie predileta de jabuticaba A minha espécie predileta são as outras jabuticabeiras Tem várias, na verdade Uma vez eu tava conversando com o Rott Jr Ele tava me dando uma aula sobre jabuticabeira E existem, acho que no Brasil, mais de 45 sub Ou espécies de jabuticabeira diferentes Eu tenho umas 10 de uma, cara Acho que umas 10 mudinhas Eu comprei, chupei e plantei Mas eu não tenho a mínima ideia qual é Então assim, tá um palmo, dois palmos Não, e a delícia da jabuticabeira é isso Que você planta a semente Você vê aqui, a semente caiu sozinha E já tá germinando E eu tenho comigo aqui, da época que eu frequentava esse clube Eu tenho dessa olho de boi também, que eu subia no pé Eu tenho no jardim ali, que eu plantei de semente quando eu tinha 14 anos Que eu nem gostava de monçar ainda, mas eu já tinha plantado a semente E tá lá no jardim Mas enfim, coloquei essa aqui mais como curiosidade Tem muita história dessa planta aqui pra contar Não é uma das melhores árvores do estúdio, claro É uma árvore que guarda a minha história Por isso que ela tá aqui E o pessoal que tá começando bonsai não acha que eu acertei sempre Não é porque o meu primeiro bonsai tá vivo que eu sempre fiz coisa certa Ao contrário Eu acho que graças à internet Graças ao número de bonsaiistas que estão crescendo e divulgando a arte do bonsai Hoje o pessoal que tá começando bonsai começa com uma assertividade muito maior Então eu quando comecei, putz, era dificílimo Tem muita informação, né Renato? Tem muita informação hoje Mesmo que às vezes é errada, mas tem muita informação É que na média, o que eu vejo Na média, eu acho que são informações de boa qualidade Mesmo às vezes a pessoa tendo acabado de Tem muita gente que acabou de ingressar no bonsai Tem lá um, dois anos de bonsai e já tá dando aula Isso é bem comum, isso é comum em todas as áreas Na minha área veterinária também é comum O cara fez uma cirurgia de um tipo e ele já dá aula daquela cirurgia E aí, mas assim, na média são informações muito melhores Mas muito, muito melhores do que eu tinha há quase 25 anos atrás Mesmo a bonsai Brasil que eu conheci aqui Eu conheci Tramujas pela revista Eu sabia que tinha bonsai Brasil lá em Curitiba por causa da revista O universo do bonsai Mas enfim, esse aqui eu só coloquei Eu vou puxar agora o tema de hoje Que eu acho que é o que a gente combinou de fazer hoje Eu vou terminar meu chat Pessoal, só uma coisa Tem muita pergunta que eu já vi que rolou Eu tenho também muita pergunta pra Renato O Renato tá seguindo também já algumas coisas que ele já pensou Então me desculpem Por enquanto eu ainda não vou parar pra fazer resposta Olha o sonzinho bom A gente, por enquanto, vai tocando aqui Mas se quiserem perguntar alguma coisa Pode me parar, Thiago Eu tô disposto aqui Vamos lá, então deixa eu ir começando aqui Começando as coisas Com algumas características principais Indo por top, digamos, em geral Bem generalista, na verdade, já boticava Perfeito Semente não vale a pena a gente Quer dizer, até vale Eu tenho vários Por prazer de você praticar Dar um movimento nela pequeno Se quiser Mas é uma planta que cresce muito lentamente De forma geral Uma mistácia E cresce lenta A melhor forma que você acha pra começar É pra uma muda já De um pré-monsai Ou um bonsai Já preparadozinho Eu acho que assim Eu tenho jabuticaba de semente Que eu plantei E quando meu filho mais novo nasceu Há 11 anos atrás Minha esposa também é muito fã de jabuticaba E eu trouxe jabuticaba pra casa Eu falei, ah, vou fazer uma brincadeira Ele era bebezinho Tinha acabado de nascer Eu queria agradar a esposa Naquele momento E trouxe um monte de jabuticaba E eu plantei Num vaso E esse vaso já virou um bosque Eu queria, na verdade, fazer uma representação de família E o bosque representa um pouco de família E com 11 anos no vaso Elas estão mais ou menos da grossura do meu dedo Do meu colega Pois nem vaso é impressionante Se eu fosse falar 11 anos no chão Eu acho que elas estariam mais ou menos Com uns Uma canela Uns 15, 20 centímetros de diana Mas elas engrossam um pouco no vaso também Então depende um pouco do cultivo De como você impulsiona a sua planta Ou você para a sua planta Se a pessoa vai começar a bonsai Eu acho que o ideal seria ela pegar uma muda já Com um determinado porte Porque não é uma árvore extremamente cara É uma árvore de valor comercial É atrativo até Se a gente for pensar Porque você consegue rodar aí Interior e compra Mudas de jabuticaba num valor legal Principalmente aquelas que estão em lata Tem muita Tem muito produtor Principalmente interior de São Paulo Sul de Minas tem muito produtor E essa aqui Está atrás de mim É um projeto Daquilo estúdio Que é uma jabuticabeira sabarapaulista Eu não sei exatamente Falar o nome científico dela Porque tem vários Eu precisaria estudar Uma hora eu precisaria estudar Pegar, catalogar tudo Mas eu não sei falar Já saiu até essa pergunta Da diferença entre as espécies E tudo É muita Como você já falou Tem 300 né cara Muito difícil É que nem o Fix É então É que nem o Fix Eu posso falar um pouco Sobre a diferença de casca Folha Textura de tronco Mas eu também não conheço todas E eu também não tenho experiência De tantos anos com todas Eu trouxe uma do Tramujas Há pouco tempo Estava meio encostada lá E é uma jabuticabeira grande É uma árvore de boi Muito bacana Ela é pequenininha E eu não tinha Mas a diferença dela Com as minhas aqui Era que a folha dela É bem pontudinha Assim Levemente ondulada E eu não vi fruto dela ainda Provavelmente ela é jovem Não deu fruto ainda Ela é ondulada Você diz O centro dela é mais baixo E ela é meio Não Ela tem como se fosse Na lateral da folha Uma folha Uma folha Não tão grande Na verdade O tamanho da folha É mais ou menos igual Seria igual a essa aqui Só que na borda da folha Ela tem umas ondas Como se ela fosse frisadinha Na borda Que eu plantei É bem pontuda Bem esticada Bem alongada a folha Não sei qual É Então Tem o maninho lá De O maninho Tem uma Não sei se todo mundo conhece o maninho Mas enfim O maninho é das antigas Do bonsai Ele tem uma produção Também de uma jabuticaba Um pouco diferente Achei legal Tinha uma muda dele aqui Que não era nem minha Era do Cauê Mas enfim Tem muitas espécies Eu acho que a gente tem muito O que aprender Sobre esse tipo De Sobre essa espécie E Mas eu acho que o ponto principal É como você começar Eu acho que a maior dúvida De todo bonsaista É Pô Eu comprei uma jabuticaba E aí O que eu faço E Eu acho que aí O grande erro De todo bonsaista É como começar Um bonsai de jabuticaba Porque a maioria das pessoas Quando vai fazer uma poda radical O grande erro É na poda radical Porque depois que você faz Uma boa poda radical Com um conceito estético Da árvore A sequência do trabalho Ela flui muito mais natural Vamos dizer assim Então A primeira poda Eu julgo ser Assim o ponto Chave de você começar Um bonsai de jabuticaba A gente fez com a comunidade A gente tem a comunidade O Gui segue Tá com o nosso modelo De comunidade E a gente fez com a comunidade Uma espécie também Que eu não tinha Da Lilin Nagal Da família Nagal Eu comprei uns pinheiros dela Pra poder fazer Começar a bonsai A partir dos pinheiros da Nagal Que a gente tem esse projeto Também aqui no estúdio De mostrar um pouco Os produtores E trabalhar as plantas Dos produtores E a Lilin me deu de presente Uma jabuticabeira Que é um pouco diferente também Só que era um toco reto E a gente pegou Essa jabuticabeira Com um torrão de barro Igual eu comecei Aquela minha primeira ali Lá atrás Mas enfim A gente começou ali na comunidade Faz, se eu não me engano Uns oito meses A gente começou um projeto Com uma jabuticabeira do zero E eu expliquei exatamente Como que é o corte E vou explicar pra vocês Talvez Como a gente não tem A câmera de zoom aqui Como a gente não tem Todo aparato Que a gente está Que eu estou acostumado Eu estou mal acostumado Tiago, desculpa O Guilherme Eu vi o pessoal Deixa eu olhando A jabuticabeira Que vai pra Felab Pô, tem uns seis pessoas lá Deixa eu dar É, na tesourinha Legal, legal Como vai estar esse assunto aí, Renato Você começou do zero Todas as lives eu busco Trazer assunto Pra qualquer nível de pessoa Que esteja vendo Evidentemente a gente Não conseguiu contribuir Pra quem está querendo começar Quem está dentro já Pode radicar o que você falou Em que período É melhor fazer Depende do clima da pessoa Qual a defesa que você faz nisso E essa explicação do corte Que você disse Que é primordial Pra começar Perfeito Eu vou Eu vou Eu vou começar podando Essa árvore aqui Pra gente voltar a forma É O que acontece Que assim A jabuticabeira É uma árvore É uma árvore De uma tropical Ela é muito Muito conhecida Aqui na nossa Eu acho que Esse ângulo está legal Tiago, está dando pra ver Dá pra ver ela toda Quando você cortar Esses galhos aí Dá pra ver ela inteira O ápice está subindo Mas É, eu vou corrigir Eu vou corrigir o ápice Na live Porque eu tenho um problema No ápice dessa planta Que está relacionado A poda radical Então eu quero Corrigir lá em cima Mas falando um pouco Sobre a espécie Sobre o tipo É Uma coisa que Uma coisa Incomoda Eu ir podando Não? Dá pra Então uma coisa Que Uma coisa que As pessoas Têm que levar em consideração É que a jabuticabeira Ela tem Um tipo de crescimento Que ela quase Ou praticamente Ela se assemelha A uma árvore caduca Né? Ou uma caducifolha Tem gente que fala Pô, mas ela não chega A ficar caduca Não, ela não chega Realmente aqui na região Ela não chega a perder Totalmente as folhas Mas por exemplo No meu sítio Lá em sul de Minas Eu levei uma jabuticabeira Pra plantar no chão E lá ela chegou No inverno Ela perdeu praticamente 99% das folhas E logo na sequência Que começa a esquentar E começa a chover Ela brota Muito bem Brota igual uma doida Brota muito forte Então É uma árvore Que ela tem Essa característica De De cair De quase caducar De quase perder Teu inverno aí é seco Não é isso? Tá no sul Meu inverno aqui É interior de São Paulo Ele é praticamente Um inverno seco Ele chove pouco Então na minha região Nosso inverno Nosso inverno aqui É muita chuva Por exemplo Ah não É diferente É igual a Caliandra Espinosa Aqui no inverno A Caliandra Espinosa Ela chega a ficar caduca Ela chega a ficar sem folha nenhuma Aí ela tá brotando toda Nessa época do anel O ano todo Não para Ela não para não Aqui não para Quer dizer Nenhuma planta para Aqui é o ano todo Aqui elas chegam A dar uma pausada Elas chegam A gente tá num clima subtropical Eu já tô bem No trópico de Capricórnio Onde eu moro É bem na linha do trópico Então Aqui ela já chega Ela já chega A quase caducar Então ela tá Essa árvore aqui Ela tá numa época Que ela tá perdendo as folhas E quando ela começa A perder as folhas Ela começa a apontar Os cones De nova brotação Esse é um ponto Muito bom Pra gente poder fazer Uma poda Uma intervenção Então ela se prepara Ela tá se preparando Pra soltar uma nova brotação E é um momento Muito bom Da gente conseguir Realizar uma intervenção Sem nenhum prejuízo Pra árvore Porque quando a gente Pega uma árvore Que ela soltou A brotação nova E você vai fazer Uma poda Vai fazer uma topiania Você vai selecionar Muitas vezes você acaba Enfraquecendo a árvore Você faz um retrocesso Então Aqui na minha região O inverno É uma época Que eu gosto De trabalhar Principalmente As árvores Que já estão Mais formadas As árvores Que já tem Uma estrutura De galhos Como essa aqui Que ela já tá Numa estrutura De galhos Bem interessante Ela começou A ser trabalhada Há mais ou menos Uns cinco anos Essa planta E veio lá Da Rita Kajihara Ela tava no chão Tava no morro Lá dela E eu comecei Com a poda radical Mas enfim A poda radical E a retirada Da planta do chão Ela é interessante Ser feita Na época quente Não na época de inverno Então tem gente Que vai me ver Trabalhando agora Vai falar assim Pô, mas eu vou tirar A planta do chão agora Pra poder transformar Não, não, não Não faça isso agora Esse trabalho De poda De desfolha Onde você vai estimular Uma ramificação secundária E terciária Com entrenó menor Porque ela brota No meio do inverno Então ela vai brotar Numa época Ela não tem aquela Explosão de força Ela vai brotar Mais amena Eu gosto de fazer agora Agora se eu for retirar A planta do chão Pra poder transplantar Pra poder corrigir raiz E fazer a poda radical A partir de agosto E normalmente eu paro Esse processo No final de fevereiro Então final de fevereiro Eu já acho que é o limite Pra você poder Tirar uma jabu de cabelo E fazer uma poda radical Então Ou seja, começo de primavera Aí você faz Quando ela tá saindo Da parede dela E tá ganhando força novamente O começo de primavera É a época É a época que você pode começar Você começa a fazer um trabalho De De retirada do chão O trabalho radical Vamos dizer assim Vamos dividir em dois trabalhos O trabalho de formação E o trabalho radical Que é aquele primeiro trabalho Que seria o trabalho de amador Você viu lá na fazenda Uma jabu de cabelo Você quer sacar Essa planta do chão E você já vai fazer Uma poda radical Porque o ideal É que você faça tudo junto Você já tira do chão E a poda radical Do jeito certo E a poda radical Que é uma coisa que eu vou tentar Passar Mas eu não sei se eu vou conseguir Ela tem que buscar Na sua água No seu material Conicidade Se você não criar Esse processo Renato De retirada de solo De transplante Mexer na raiz Da jabuticaba Que é algo que se fala muito Que era muito sensível A esse tipo de intervenção Você quando tira ela Para ir a amador Preserva o torrão Uma boa parte Vai reduzindo aos poucos Qual o teu processo nisso? Não Normalmente o que eu faço Para retirar do chão É preservar Vamos colocar aí Em torno de Um torrão De uns 30, 40% De massa De raízes Eu acho que isso é Mais do que suficiente Não lavo raiz No primeiro momento Tirei do chão Vou lavar as raízes E vou transportar Principalmente se Você não sabe exatamente Como estão as raízes Não faça isso De tirar a planta da terra E lavar as raízes Porque muitas vezes Esse lavar das raízes A planta tem raiz Uma quantidade de raiz De absorção Muito baixa Muito pequena E você vai acabar Perdendo a sua planta Então tira um torrão primeiro Põe numa caixa grande Deixa ela recuperar Ela vai soltar Uma quantidade de raiz No substrato novo Ela vai desenvolver Uma qualidade de raiz melhor E aí no próximo transplante Você tira aquele resto De torrão Para poder limpar Bem as raízes Então Nessa primeira retirada Não seja radical Vai com um pouco Mais de calma Porque a jabuticabeira Ela permite o trabalho radical Mas você tem que deixar Eu Aí sou eu Eu vou falar por mim Eu gosto de preservar Um pouco mais de torrão Para que a planta tenha Uma qualidade de rebrota melhor Quando a gente vai falar de E quando a gente vai falar De uma jabuticabeira Se você não fizer um trabalho Preservando a saúde dela Muitas vezes Aquela poda radical Ou um corte muito grande Em vez da planta cicatrizar bem E brotar bem E está relacionado A brotação Pode ser que ela apodresse Uma parte inteira do tronco Se ela não tiver Um corte muito agressivo Nas raízes Então tem que tomar Muito cuidado com isso Se você vai tirar Uma planta muito grande Tira com um torrão Um pouco maior Para que na sequência Você tenha uma brotação boa E isso vai ajudar No processo de cicatrização E na evolução Do seu material Se você tira com pouca raiz Às vezes ela até brota Mas em vez de ela começar A cicatrizar Ela vai morrer Toda aquela parte do tronco Vai acabar apodrecendo E jabuticabeira Com o tronco podre E esquece Você vai perder Sua árvore a médio prazo Beleza Mas pode perguntar aí Eu estou trabalhando aqui Mas pode perguntar Eu estou querendo seguir Só essa sequência Vamos lá Poda essa poda Vamos primeiro Para antes da poda Essa estuização Você falou que ela já tem Uns galhos definidos Eu estou perguntando também Em base Com base Em algumas informações Do seu vídeo Que eu vi Perfeito Você tem aí Uma aramação Sempre primária Que você faz E depois conduz Toda ela na poda É isso? Exatamente Você pode trabalhar A brotação Da jabuticabeira De duas formas Principalmente a primeira Eu tenho várias jabuticabeiras Aqui Algumas delas Eu trabalhei Com a primeira brotação No arame Então fiz um primeiro desenho Na aramação E depois a sequência A correção de poda Que seria o que eu estou fazendo Nessa planta Essa aqui vai ser só A correção de poda Agora Então na correção de poda Os galhos que estão Muito fortes Estão me ajudando Na cicatrização Mas eles vão acabar Engrossando muito E esses galhos aqui Eles vão tirar A minha brotação De dentro Então se eu deixar Ele crescer demais Ele pode engrossar muito E eu perder Aquela minha ramificação interna Então chega um momento Que eu preciso Substituir Eu tiro esse que está muito forte E deixo o galho Que está mais fraco Por baixo Então é muito comum Na jabuticabeira Ter uma brotação Por exemplo Para baixo E essa brotação Para baixo Muitas vezes Precisa ser estimulada A ganhar força Então eu tiro a brotação De cima E esse broto Que naturalmente Foi para baixo Com o tempo Ganhando força Ele sobe um pouco E vai formando Aquela copa natural Todo mundo Quando comenta Das árvores aqui Fala assim Nossa As árvores aí Parece que elas são Muito naturais A estrutura muito natural Então essa estrutura Muito natural Está relacionada A poda 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 Correção Poda Poda Correção Não tanto trabalho De arame E posicionamento Nesse caso A força você Direciona com poda De outras regiões E deixando ele crescer livre Como se fosse um galho De sacrifício É quase como se fosse Um galho de sacrifício Porque a gente vai ver Que essa árvore aqui Ela tem algumas cicatrizes Dentro Que eu estou corrigindo E para eu conseguir Fechar aquela cicatriz De uma forma boa Uma forma rápida Vamos dizer assim Eu preciso deixar a árvore Crescer muito Para depois diminuir Então ela cresce muito E depois diminui Então por exemplo A última poda dela Se eu não me engano Faz mais ou menos Uns oito meses Talvez um pouco mais Essa árvore aqui Eu acho que tem até Um videozinho No Acho que no Instagram Eu aramando E posicionando os galhos dela Porque ela estava Toda vassourada Para cima assim E eu dei uma baixada Nos galhos Depois quem quiser ver Eu achei no Instagram Do estúdio Mais ou menos Um ano atrás Talvez Tem lá um vídeo Trabalhando Baixando os galhos dela Para poder formar Essa estrutura Então Formei a estrutura Baixei Os galhos primários Ela começou a brotar forte Eu tiro os arames Com mais ou menos De três a seis Meses Para não marcar E após isso Eu deixo a árvore Crescer livre Eu deixo ela Desenvolver bem Para poder estimular A cicatrização E como eu sei Que ela engrossa Tem gente que fala Mas como você sabe Que ela está cicatrizando Quando ela começa A soltar casca Isso aqui é a casca Dela que desprendeu Do tronco Isso é sinal De que ela está Engrossando Ela está crescendo Então ela está soltando Ela soltou Agora na última temporada Bastante casca Ela está cheia de casca Aqui E isso é um bom sinal Essa aqui Ela tem um nebário Essa planta Olha o nebário E vale uma informação Renato Que independente Da espécie Você consegue cicatrizar Muito mais fácil A cicatriz Tendo o fluxo De seiva Correndo na planta E quanto mais massa Verde a planta tiver Mais fluxo de seiva Vai ter E você vai conseguir Fechar os cortes A maior dificuldade É se for no ápice Evidentemente Mas no tatiagar No tronco Em galhos mais baixos É bem mais fácil Perfeito O raciocínio É exatamente esse Só que a maioria Das pessoas Quando começa No bonsai Principalmente no início A maioria das pessoas Elas não se aguentam Elas querem dar forma Para a planta Então é muito comum Às vezes a pessoa Comprar um tronco De jabuticavo Faz a poda radical A planta brota bem Ele já vem em poda Faz aquela toquearia Para a planta ficar Com uma forma De bonsai E não se preocupar Zero conicidade E zero processo De cicatrização Então eu já vi Muito material bom Acabar se perdendo E a questão Da poda radical É exatamente isso Quando você tem Um tronco Cilíndrico E você faz Um corte reto Então é bem comum A pessoa vai lá E faz um corte reto A tendência Da jabuticavo É brotar dos dois lados Então você vai ter Brotação bilateral Quando você faz Um corte na diagonal Você tende a brotar Em distâncias diferentes Então você vai ter Uma quantidade De galhos Pelo tronco maior E você vai ter Uma variedade De galhos Para você formar A sua árvore melhor Aí tem gente que vai falar Mas a cicatriz Não é maior? É maior Mas se você trabalhar De forma correta Estimulando a brotação Apical E os galhos laterais Você vai fechar Essa cicatriz Que ela seja De 10 centímetros De diâmetro Você vai fechar Em 6 anos Mais ou menos Fecha E tem outra questão A jabuticavo Como algumas Mirtáceas Aí você fez poda Ela brota Muito E muitas vezes Em cima dessa cicatriz Você tem lá 5, 6 brotos Saindo do mesmo canto 3 brotos Saindo exatamente Da mesma gema Quando esse dado Invertido Você vai corrigir Depois Também lascou Depois você vai ter Que voltar Para trás Para poder corrigir Novamente Fazer uma nova correção Então é interessante A jabuticaba Ela é uma Eu amo A jabuticaba Depois não Na mesma linha Do Pinheiro Negro Junipro Para mim A jabuticaba Está entre as árvores Frediléter Eu adoro mesmo A jabuticaba Só de mexer com ela Aqui Eu já estou sentindo O cheiro um pouco dela E esse cheiro Da jabuticaba É uma delícia A folha dela Tem um cheiro Muito agradável Perde para a pitanga É Então A pitanga Também é assim A pitanga É uma delícia Também de trabalhar E Eu gosto muito Das jabuticabeiras Porque Ela tem essa estrutura De árvore Muito interessante Ela tem uma folha pequena É lógico Assim Você vai optar Em trabalhar Uma espécie De jabuticaba Opta numa espécie Que tenha a folha pequena Que tenha uma estrutura De tronco interessante Porque nem todas tem Uma vez eu recebi Aquela jabuticabeira branca Não sei se você já viu Essa jabuticabeira branca Eu nunca vi Eu sei que existe Eu nunca vi Então Tem essa jabuticaba branca Só que ela não tem Uma folha muito legal Ela tem uma folha toda frisada Não é muito bacana Para bonsai É uma folha muito grande E acaba que não é Não é tão interessante Uma folha que Que acaba que Para o bonsai Não é muito legal É uma folha feia Como eu acho também A folha da jabuticabeira híbrida Eu acho a folha da jabuticabeira híbrida Pouco interessante Para o bonsai Então eu evito Ela é mais fininha Bem delicada Bem fininha Ela é um pouco grande Ela é fina E tem a questão De ficar dando fruto O tempo todo Então em nenhum momento Você tem uma Uma estação Porque eu acho que Depois de anos de bonsai Você olha ela dando fruto O tempo todo Eu nem ligo mais Ela dá tanta fruta 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 Agora uma sabará Quando ela carrega de fruta Ela vem de baixo Até em cima Cheia de flor Aí vem aquele perfume Da flor Que é um perfume bem doce Tem perfume bem adocicado E esse perfume adocicado Eu já sei que vai vir ali Uma quantidade de frutas Muito legal E eu tenho que tomar cuidado Porque quando ela dá muita fruta Significa que ela pode Estar estressando demais E tem que tirar as frutas Um pouco Para que ela não Ela não perca Nenhum galho importante Isso é interessante Isso é interessante na jabuticabeira Também Quem for começar A saber Tem muita gente que fala Assim Pô Eu gostaria tanto De induzir uma frutificação Toma cuidado Porque muito fruto Na jabuticabeira Também não é legal Você pode prejudicar Aí o crescimento dos gais Boa Renato Você chegou Num ponto bacana Aí Em algum momento Você retira Broto floral Ou retira fruta Para armazenamento De energia E Esse momento Eu quero sem fruta Tiro tudo Porque eu quero Que ela Por exemplo Ela jogue energia Para fechar a cicatriz Exatamente Eu faço muito isso Né É E às vezes Vem aluno aqui em casa E a gente faz isso juntos Eles ficam meio bravos Fala Pô Mas você vai tirar Eu estou esperando Há tantos anos a fruta Dez anos Eu quero que ela dê uma fruta Né É A hora que ela veio Deu a fruta Você vem Tira toda a fruta Eu peço desculpas Com muito carinho Eu falo Desculpa Com muito carinho Mas é importante tirar Para poder fechar Aquela cicatriz Que a gente fez Na poda radical Ela precisa direcionar Energia Para a brotação Para a formação De galhos Estrutura E assim A gente consegue Ir corrigindo Igual aqui Nessa situação Né É muito comum Na jabuticabeira Depois de uma poda radical Acho que aqui Já dá até para ver Um pouco a poda Não sei se dá para você ver Então aqui Você tomou esquerda aí Né Aqui Então Aqui eu tinha um galho Grosso Subia E desse galho grosso Saiam alguns galhos Eu fiz uma poda Na diagonal E é muito interessante isso Quando você tiver Uma jabuticabeira Eu vou tirar Esse galho de frente Que é um galho Que eu estava deixando Para poder estimular A cicatrização Agora eu vou tirar Vai dar para ver bem Se eu for chegar Melhor a câmera Renato Vamos Vou chegar Eu vou sair um pouco De Vamos lá Dá para ver Dá para ver O segundo galho Sai ali Né Deixa eu ver Se eu estou mostrando Isso Esse galho aqui Então aqui O que acontece Eu tenho um tronco Interessante E aqui eu tinha Um galho reto Um galho que subia Se eu venho Nesse galho E faço um corte reto Eu estimulo Brotação Para dentro Do tronco Contra o tronco Se eu faço Um corte na diagonal Se eu venho aqui E faço um corte Na diagonal Eu estimulo a brotação Como foi isso aqui Isso aqui é uma brotação De 5 anos É uma brotação nova Então eu estimulei Aquela brotação E junto com essa brotação Se você olhar aqui A cicatriz já está Quase fechada Eu já tenho Eu tinha uma cicatriz De uns 5 Ela já está com Mais ou menos uns 3 Eu vejo outras duas coisas Aí né Renato Além de o corte Ter sido feito Um pouco atrás Do que é a frente Da planta E assim O ângulo Que você dá O corte também Continua o movimento De conicidade Que a planta Que o galho Deve ter Exatamente E isso é muito importante Se você não faz Se você não faz O corte No ângulo Gerando Por exemplo Se eu tivesse cortado Ele aqui Ia ficar muito alto E como nessa situação Aqui eu ainda tenho Um galho pra trás Aqui Eu tenho dois galhos Na mesma posição No futuro eu tenho Até opção Eu posso tirar Esse galho de cá E ficar só com o galho De trás Então essa substituição É muito comum A gente fazer Mas como a planta Ganhou força Dá pra ver Que todos os cortes Que eu fiz Estão fechando Muito bem A planta está desenvolvendo Muito, muito bem E só uma dicasinha Pra todo mundo Que quer uma jabuticaba Que ela não está dando Frutos A copa está fechada Abre a copa Deixa entrar bastante Luz solar no tronco Que aí é mais fácil De ver fruto Flor e fruto Não é isso também? Com certeza Jabuticaba gosta muito De sol Tem gente que costuma Deixar a jabuticaba Num lugar com muita sombra Principalmente o pessoal Que mora em apartamento Às vezes fala assim Poxa, mas Eu não tenho sol Aí o que eu recomendo Pra um apartamento É a jabuticabeira híbrida A híbrida pro apartamento Vai dar muita alegria A sabará Já vai ser um pouco Mais difícil Assim, né É uma árvore Que tem uma complexidade Vamos dizer Pra dar fruta Muito maior Então eu recomendo Se você quiser ter uma planta Em apartamento Com a possibilidade De ver frutos Vai pra híbrida Sem dúvida nenhuma Ah não Eu quero uma sabará Mas eu quero Que ela dê fruto Num apartamento Aí você vai ter que ter Uma incidência De luz solar Muito maior Vai ter que ter Uma quantidade De sol Uma quantidade De sol Muito maior Ou uma espécie Que dê fruto O ano todo Praticamente Muito mais rápido Que as outras A híbrida também É A híbrida Ela é muito forte Em relação A frutificação Ela dá uma quantidade De frutos Muito maior E isso Na verdade É Pela característica Da espécie Da árvore Em si Então A sabará Por exemplo Depois de uma poda Dessa aqui Quando eu faço Uma intervenção Como essa De poda Seleção A tendência dela Não é frutificar A tendência dela É rebrotar A híbrida Já Talvez Ela fosse Ela rebrota E ela já dá fruta Junto Então Essa característica A híbrida Você poda Ela brota Ela dá fruta Ela faz tudo junto E é difícil Conduzir a força Tem que saber Tem que ter E a estrutura Da híbrida Não é uma estrutura Que eu gosto muito Porque Acaba que Como ela tem Essa característica De ficar dando Muita fruta E o tempo todo O tempo todo Dando flor Eu não gosto De ficar tirando Muito Mas é uma árvore legal Também É uma árvore bacana Principalmente Para quem está começando Vale a pena começar Com uma híbrida Com certeza Não vai perder tempo É uma experiência Muito agradável Muito legal Mas Para longo prazo Acho que a sabará Não tem Não tem a dúvida Acho que é mais interessante Mesmo Renato Ainda na linha Da frutificação dela Eu vi uma coisa Muito interessante Que às vezes Parece até ser Aquelas histórias Que a avó conta E tudo Que você contou Em um dos vídeos Lá do estúdio Que é o seguinte Você quer que ela Frutifique também No tronco Não mete a mão Não fica Botando a mão Segurando no tronco E onde você agarrar Ali ela não dá Mais fruto Rapaz Eu tenho a irmã Dessa aqui A irmã Dessa árvore Ela está no chão Aqui de casa Do estúdio E ela é enorme Ela está grande É uma árvore mesmo Só que é uma árvore Que forma uma copa Bem na frente Do jardim Então quando eu vou Me encontrar com os amigos O pessoal vai E encosta a mão No tronco dela Putz Eu vou lá E dou um tapa Na mão Tira a mão Da gente Então por exemplo Quando a pessoa Vai trabalhar Uma jabra de cadeira E aí Lógico Não tem milagre Você vai tirar Uma jabra de cadeira Do chão Você vai botar a mão No tronco Você vai acabar Apertando o tronco Mas quanto menos Você manipular o tronco Quanto menos Você apertar Essa região aqui Menos você vai Lesionar As gemas De flor Então Tem muita gente Que fala assim Ah mas eu estou aqui Com a minha jabuticaba E passa a mão Na casca Putz Não passa Não mexe Se for tirar Se for tirar A casca Vai devagarzinho Tira com calma Uma escovinha Bem de leve Faz um trabalho Bem na manha Assim No transplante Pega o galho Vai para o galho E evita Botar a mão no tronco Porque a beleza Da jabuticaba É essa estrutura De tronco Cheia de fruta Tem que frutificar No tronco Então é isso mesmo É coisa de vó Que fala Vamos aqui meu irmão Entrar numa coisa Que você está fazendo Que é foda Duas coisas Duas você já faz Duas você já tocou No assunto Mas para a gente Ser mais específico Uma é A maturidade Do galho De se podar Não ficar podando Galho verde Que não está Lignificado Que não tem estrutura E quando você vai Buscar também Ramificação A jabuticaba Se vocês olharem Pessoal Tem uma espécie Que vai se assemelhar Muito ao que Eu estou falando Aqui com o Renato Que ele já falou Que é no pé Da folha No pecil Cria Uma gemazinha Um cone É um cone Como o Renato fala Muito parecido Com o Buxo sem pervirens Quando ele está Bem maduro Vamos ver Se eu consigo mostrar Deixa eu tirar Deixa eu tirar Os comentários Vamos lá Se olhar na base Deixa eu chegar Bem perto da câmera Na base Aqui a gente vê Um cone Então esse cone É sinal De que ela tem Já a gema De nova brotação Ela vai Dá pra ver E uma coisa Que vocês vão fazer Quando forem desfolhar Nunca arranca A folha Da jabuticaba Sempre vem aqui Corta a folha Da jabuticaba Pra você não Desestruturar Essa nova brotação Eu já vi muita gente O pezinho Da folha Já vi muita gente Desfolhando assim Vem e puxa Só que passou a mão Em cima de todas as gemas Quer dizer Você machucou a gema Acabou agredindo De alguma forma A gema Então Uma planta que cria gemas Muito semelhantes É o Buxus Sem pervírus também O Buxus também faz isso Você pode até conseguir Ramificação nele Sem poda Você simplesmente Tira as cores que você quer Ali ele automaticamente Brota Isso eu aprendi com Fabiano Costa Ah Então O Buxus Ele é O Buxus Ele é uma agri Se você encostar Naquela gema Ela também Ela perde A brotação E dependendo da variedade Eu tenho uma Muito saudável Por sinal Todo mundo sofre A minha está lá Brotando linda Que legal Vamos usar mais Uma espécie muito boa É Importante Entender Rebrota Para poder estimular A gema certa Senão você estimula A gema errada E aí ela brota Para baixo Em vez de brotar Para frente Exatamente Exatamente Mas aí você sempre faz Esse tipo de poda Para bifurcar Especificamente Ou às vezes Nessas que são bem próximas Você conduz só Para um lado Para fechar Uma hora específica E tira a gema Do outro Ou busca sempre Bifurcação Não Nesse estágio De poda Que eu estou fazendo Aqui A ideia Não é Não é Não é Estimular a brotação Pela gema Eu estou simplesmente Fazendo uma correção Correção de estrutura Então eu não estou Preocupado muito Com essa ramificação final Estou preocupado Com meus galhos secundários Vamos dizer assim Eu tive a ramificação primária E agora eu estou fazendo A correção secundária E por último Eu faço a terciária Então nessa poda Que eu estou fazendo Um pouco mais Mais brusca aqui Eu estou preocupado Com a estrutura interna Da árvore Então Enquanto você não tem Uma formação De galho terciário Boa Não se preocupa muito ainda Com direcionamento de gema Se preocupa em fortalecer A árvore E deixar ela ganhar Estrutura Eu vou me preocupar Com direcionamento de gema Quando eu estou Com aquelas minhas Que já tem 15 20 anos de trabalho Que de fato Elas já tem Uma ramificação Muito cheia E aí sim Eu quero melhorar Bifurcar Só que a job de cabelo É assim Se você Se você Podá-la muito próximo E aí tem que tomar Um pouco de cuidado Porque o que acontece Exato Como está acontecendo aqui Deixa eu ver se eu consigo Chegar mais perto Eu quero tentar mostrar Uma situação Aqui tem uma situação Que a gente chama Como se fosse um broto ladrão Esse broto aqui Não sei se dá para ver Olha minha mão Aqui tem um brotinho Para cima No galho No teu galho Primário Esse galho aqui É o primário Ele estava Bifurcando E de repente Saiu um broto Do meio Extremamente forte E ele acaba Puxando muito A força Da árvore Do galho E se eu deixo Ele ganhar força Ou se eu simplesmente Venho em pó Da ele aqui Tirei ele ali O que vai acontecer Ele vai bifurcar Forte aqui E vai bifurcar Fraco aqui Então nessa situação Eu tenho que Olhar a estrutura dele E vir aqui Tirar ele na base Na base Isso Na base Eu venho aqui E seleciono ele na base Para que a planta Volte a desenvolver Esses galhos Que estão formando De fato o patamar Então eu tenho que Corrigindo dessa forma Ou por exemplo Eu tinha um galho Aqui muito longo O galho estava muito longo Eu poderei primeiro aqui Depois eu olhei E falei Não, eu quero uma brotação Mais baixa Para depois ir realmente Então eu vim Cortei ele na metade Não vou aramar Esse galho Mas podando ele Dessa forma Entrando luz aqui Ele vai brotar Nesse trecho aqui Que para mim É o que vai formar Igual esse aqui Desculpa Não, eu queria interromper Eu ia completar Uma coisa Só uma pergunta Pode completar Pode completar Esse processo Dessa Dessa estruturação primária É exatamente O que se chama O que se fala muito Acredito Que seja exatamente Isso Você está fazendo O famoso Corta e deixa crescer Ou seja Deixa esse galho crescer A planta crescer bem Esses galhos primários Vão engrossar Ganhar corpo Ganhar uma lógica De crescimento Mais baixos Mais grossos Do que o de cima Depois você poda Para vir a bifurcação O galho secundário Deixa crescer Eles vão engrossar também E aí você consegue Ter uma funicidade De galho também O galho começa grosso E vai afinando É esse processo É mais ou menos isso Só que tem que tomar cuidado Na substituição Eu acho que o mais importante Por exemplo Esse galho aqui Acho que está todo mundo vendo Quando o galho chega Nessa grossura Da jovem de cabeira Se a gente for olhar Na copa Eu poderia pensar Em abaixar ele Colocar ele Em uma posição melhor Se eu abaixar ele aqui Ele vai chegar Em uma posição melhor Mas Um galho que chega Nessa grossura aqui Ele chega Ele não dobra mais Por mais que eu segure Ele com arame Faça uma tração A hora que eu soltar A tração Ele vai subir Aqui uns 3, 4 minutos Ele acaba ficando Muito reto Então como eu tenho Um galho mais fino Saindo dali E esse galho aqui Foi um galho que eu usei Para substituir a força Para ganhar Para deixar A força Esse é um galho Que eu tenho que tirar Para poder desenvolver Os galhos mais finos Entendeu Então essa substituição De galhos que crescem Solta Tira Substitui Você vai Tirando os galhos Mais fortes E vai deixando os galhos Mais fracos Mas nesse ponto Onde a planta Já ganhou força Onde ela já fez Um primeiro estágio De cicatrização Então eu não posso Fazer esse tipo de corte Numa planta Que eu Que eu não tenho Domínio de força Dela ainda Entendi Outra coisa É onde a gente corta Fiz o corte ali Acho que vai dar Para todo mundo ver Aqui Ó Eu fiz o corte Bem rente E aí Eu não Eu não deixo O corte côncavo Eu não deixo Ele para baixo Eu deixo O corte Deixa eu trazer A câmera Você faz Com o alicate lateral Só Eu estou fazendo Com o alicate reto Não com o alicate côncavo Então nessa situação Aqui Eu deixo O corte Bem reto A planta Para que nem crie Um O foro lá Para ter que cicatrizar Isso Ela não vai formar Um muro Ela vai cicatrizar Rente Rente a casca Entendi Então eu não posso Deixar nem para cima Nem para baixo Eu deixo rente Isso aqui vai ser Uma cicatrização Que daqui a alguns anos Vai ficar Perfeita Vai ficar Sem sinal De cicatriz Porque Desculpa Hernando Eu perdi o início Por que esse caso Essa opção De não fazer Com o alicate bola E sim com o lateral reto Se eu uso o alicate bola Ele afunda no tronco Ele vai aprofundar E aí a casca Em vez dela De ela fechar assim Ela vai tentar Ir para dentro Para depois fechar Essa ida para dentro Para depois fechar Vai atrasar O meu processo de cicatrização Então eu deixo ela Rente ao tronco Esprenderia No caso da planta Na verdade Muitas vezes A hora que ela entra Com a casca Ela para Ela não continua cicatrizando E aí eu não consigo Fechar a minha cicatriz Por isso que ela tem que ficar Rente O ideal é que Chegue o mais próximo Do rente Isso em qualquer parte Da planta Ou mais para o ápice Normalmente Eu uso Essa técnica Em qualquer parte Da planta Principalmente Principalmente Na base Na verdade Porque se eu faço Isso na base E deixo o côncavo Na base Ela vai formar Um buraco Embaixo Se eu deixo liso Ela cicatriza E fecha E eu não tenho Nenhum problema De conicidade No futuro Certo Entendi Eu tenho uma Que eu fiz Uma drástica Recentemente Ainda bem que eu nem furei Tá reta Algumas sabências Eu não sabia De verdade Algumas Jogos de cabelos Grandes Uma casca De jabuticadeira Sinal que você vai Perder cicatrização Ela precisa estar Muito saudável Para poder cicatrizar Gilvan Gardinha Aqui Ivan Gardinha Até falou Seria interessante Lichar Você acabou de falar Que passa até Uma quita É bem mal Tem que tomar cuidado Com a lixa Para não esquentar demais E não machucar Então eu uso Uma quita Uma fresa Uma fresa redonda Aquele disco Acho que eu tenho Uma quita Deixa eu pegar ali Tá fácil E aí eu uso Essa fresa Para poder acertar O corte Vamos dizer Olha lá Essa aqui É uma das que eu uso Deixa eu ver Aquela Parece aquelas De chicão É como se fosse Aquela do chicão Só que o chicão Entra na madeira Essa aqui Eu só vou Devagarzinho Gastando Para deixar benzinho A beirada Entendi Entendi Deixa eu ver aqui Renato Duas observações Que eu vi No seu vídeo Eu vou fazer As perguntas genéricas Depois a gente foca Nas suas explicações Claro Eu tenho uma resposta Geral De alguns temas Sobre ela Para que as pessoas Quando forem ver Consigam achar a resposta Claro Eu vi no vídeo seu Que tem uma jabuticaba Sua grandona Que vai para o que lado Lá Que ela está Fundindo raiz Como se fosse Um harlandi O harlandi Eu nunca tinha visto aquilo A sua juntou mesmo E aí Outra pergunta A jabuticaba Em cima dessa Dessa fusão De raiz Ela aceita Encostia Galho ladrão Dá para a gente Fazer encostia Para a recorreção Do nebari Então Essa fusão Da raiz Daquela árvore lá Eu vou te falar Que eu acho Que ela deve ter Pelo menos Uns 20 anos Ali Daquela raiz Naquela posição Para poder fusionar Daquele jeito Então Eu vou passar um pouquinho Aqui para a gente Ter a visão má Então Quando a gente vai falar De fusão Numa jabuticabeira Diferente do Ficus Quando a gente vai falar De um Ficus Ele funde em anos Assim 2, 3 anos Ele fusionou Ele está Para grudar A jabuticabeira Não é tão rápida Eu não vou falar Que ela não fusiona Ela fusiona Mas eu acho Que ela vai demorar Muito tempo Ela vai Ela vai demorar Anos Por encostia Por encostia Mas eu acho Que ela vai demorar Muito tempo Se for pensar Em cicatrização Eu com certeza Faria só O tratamento Com pasta Uma pasta Bem flexível Com um bom Um bom hormônio De cicatrização Na pasta Eu acho Que isso vai ajudar Bastante É Não sei Porque as minhas jabuticabeiras Já são meio material Para bonsai Então eu não tenho Muito Vamos dizer assim Experiência em árvore grande Para a portia Eu já vi Ouvi na verdade Pessoas dizendo Que tal pessoa Alguém conseguiu Mas eu nunca vi Uma foto De um almoço Realizado Eu já vi Eu já vi um bonsai De alporte Do Marcelo Coneglian Marcelo Coneglian É um ceramista De Osasso Ele está aí Na internet também E na casa dele Uma vez eu fui No viveiro dele Na casa dele E ele tinha Uma jabuticabeira legal Bacana Bonita E ele falou Para mim Tirou de alporte De fato Dava para ver Que as raízes Eram de alporte E ele tinha A matriz Ao quintal Então ele falou Quando ele começou A fazer bonsai Ele queria melhorar O material E ele fez um alporte E pegou Pegou bem Ele tirou um bom A planta estava no chão A planta estava no chão É A matriz Estava no chão A boa tamanha Em vaso Deve ser bem mais difícil Ah não Em vaso Eu acho que Vai ser bem mais complicado A árvore tem que ter Um crescimento grande Tem que ser uma árvore Uma árvore muito saudável Eu acho que tem Também a questão Do posicionamento Do alporte Em relação ao sol Existem vários fatores Que eu acho que Eu por exemplo Não tenho experiência Com o alporte Não sei te dizer Se pegaria mesmo ou não Vamos lá Mais uma coisa Transfixia Já viu Já fez Nunca fiz Nunca fiz Transfixia E tá Será que era mais difícil Na verdade Eu acho que é uma árvore Que não Assim Renato Está bom Aqui para mim Pessoal Alô Alô E aí Voltou Solta a voz Renato Voltou Está ok Vamos lá Tá bom Então eu nunca fiz Nunca precisei Transfixia Como um ácer Ácer eu já fiz Várias vezes Transfixia Em ácer Mas em Javuticabeira Nunca fiz Eu não sei Nunca tive a necessidade De falar assim Poxa Aqui vai bem Uma transfixia De fato Eu acho que Não sei Eu acho que Poderia até tentar Fazer Mas eu acho que Não vai pegar Fácil Sabe Igual um ácer Eu acho que ela vai demorar Para pegar Entendi Madeira morta O que você acha Em nativas Em Tropicais E na Javuticaba Madeira morta O que manda Na verdade Na madeira morta É a planta Na natureza Se a planta Na natureza Tem madeira morta No bonsai Ela vai ter madeira morta Calendro espinosa Por exemplo Se não tiver madeira morta Para mim Nem é calendro espinosa Calendro espinosa Tem que ter madeira morta Pelo menos As que eu tenho aqui Que eu vi chegando Todas elas Têm madeira morta Palmulato Por exemplo Tem que ter madeira morta Agora Javuticabeira As que eu conheço As que eu vivi As plantas que eu tive Experiência de vida Elas eram árvores Com um tronco 100% cicatrizado Vamos dizer assim E aí Eu valorizo muito O tronco Da javuticabeira Sem madeira morta Eu acho que A madeira morta Na javuticabeira Ela não Casa muito bem A não ser que você Faça um muro Um tronco oco Acho que é aí que sim Diferente da pitanga Por exemplo A pitanga já é uma árvore Que na natureza Fica bem com madeira morta Ela já tem Essa madeira morta Natural Agora a javuticabeira Não A javuticabeira Na natureza Normalmente Ela só é saudável Se ela está com Toda a estrutura De tronco dela íntegra Renato Renato E o estilo da javuticabeira Rock dash Só vassoura Vale moiogue Vale cascata Sem cascata Vale tudo Para mim vale tudo Eu acho que O estilo da javuticabeira Lógico assim Eu classificaria Essa aqui Por exemplo Como talvez um Eretro informal Moiogue Claro Moiogue É Moiogue Então Eu acho muito interessante Que o tronco da javuticabeira Ele não pode ter a saída de galhos Os galhos não podem sair reto Assim para baixo Como um moiogue de pinheiro Então na classificação de estilo Você pode ter todos os estilos De javuticabeira Só que os galhos Saída Bifurcação Ramificação Tem que ser da javuticabeira Você não vai fazer um patamar de pinheiro Numa javuticabeira Não fala da estilização dela Renato Essa parte de galho De estituração de galho De ramificação Por favor Então Aí é com vocês Meta a bronca nessa parte Eu acho que Eu acho que O que faz a gente Estilizar uma árvore É É É a A natureza da árvore Então quando a gente vai falar Em estilização Quando a gente vai falar Em formação Eu tenho que buscar A essência da espécie Eu tenho que buscar Como que aquela árvore Se desenvolve E E isso vai A árvore Ela vai com anos De desenvolvimento Inevitavelmente Essa árvore Em algum momento Ela vai Ela vai sair Daquela linha Que você estava querendo E ela vai acabar Se Te forçando A ir para uma linha dela Mas Tem muita gente Que pega por exemplo Uma javuticabeira E arama os galhos Para baixo Assim Tenta fazer um Chorão Não dá para fazer um chorão De javuticabeira Então Naturalmente O crescimento Dos galhos Da javuticabeira Eles Eles seguem Uma estrutura de copa Onde Os negativos Aqui eu já limpei Um pouco melhor Se eu limpar do outro lado Mas esse lado aqui A gente consegue ver Uns negativos Mas esses negativos Quando ela vai formando A copa dela A ramificação externa Do negativo Ele quase que se fecha Então você vê Volumes de ramificação Fina Onde todos os galhos Eles acabam achando O seu espaço No sol Criando um movimento Semelhante Entre os galhos Então Esse patamar Ele tem que sair Um pouco mais para baixo Mas ele vai atingir Um ângulo Aqui Esse aqui Ele sai um pouquinho Mais para cima Mas o ângulo dele Se aproxima E aí os ângulos De saída Eles tem que ser parecidos Para que você tenha Uma naturalidade Uma sequência de nuvens Como se fossem Vários agrupamentos Não são patamares retos Horizontais Não Não Agrupamentos De Sei lá Enfim Cada estrutura de um galho Forma um patamar Mas que visualmente É a estrutura de uma copa Quase que única Quase única Quase Quase uma topiaria de fora Que está olhando Para quem está olhando de fora Eu acho que até poderia Chamar Vamos dizer assim Uma topiaria Você vê a árvore Como um bloco único De copa Mas Quando você vê Por isso que eu gosto Muito de apresentar As minhas jabuticabeiras Com uma estrutura Desfolhada Tem gente que às vezes Fala assim Pô, você desfolhou Sua jabuticabeira E Por quê? Porque na verdade Ela é linda Lógico Com folha Eu acho ela linda Mas quando você mostra A estrutura de uma árvore Muito bem ramificada Com os galhos Compondo a estrutura da árvore Um casando com o outro Um achando o lugar Dentro da copa Eu acho que esse Esses ângulos de saída E movimento dos galhos Formando a copa É o que faz a naturalidade Da copa da jabuticabeira Acontecer Então É importante você entender A estrutura Para que você forme os galhos Para que você deixe os galhos naturais E é o que mostra A excelência do trabalho Você tem a bifurcação primária Secundária Teseária Quaternária E aí Você vê que a planta É extremamente bem ramificada Você olhar de fora Se tiver tudo fechado Quem Claro Uma planta Que você vai trabalhar Enfim Um moço aí está bom Você vai olhar de fora Você vai Algumas pessoas Podem ter impressão De que é uma planta Igual que ele está vendo Na cerca viva Da casa da mãe dele Que é uma Só que a estrutura De ramificação interna É completamente Diferente Totalmente Trabalhada É aí que você É aí que você Diferencia A árvore do arbusto A árvore Ela tem uma estrutura Que representa a idade Da árvore Como uma composição De galhos O arbusto Ele é uma copa Em cima de um tronco Então O lindo da Jabuticabeira E eu acho que o lindo Do bonsai E a beleza A dificuldade Eu acho que do bonsai Principalmente Não é você Registrar a árvore Com uma massa verde Em cima E a gente fala muito No estúdio hoje Em relação Eu estou com um fundo branco Aqui já vou baixar O fundo preto Para o pessoal entender Porque o fundo branco Ele mostra a estrutura Por isso que eu deixei O fundo branco Ele mostra as linhas Quando eu baixo O fundo preto A gente fala em A gente fala em massa verde E falar em massa verde Muitas vezes Essa massa verde Ela confunde Quem está olhando Então por exemplo Lógico que assim Quando eu apresento Uma planta com massa verde Dessa forma aqui Igual eu estou mostrando Para vocês Você fala Pô a planta está quase pronta Só que a hora que eu mostro A estrutura da árvore Você fala Não tem um erro ali Tem uma estrutura errada ali Eu preciso corrigir Aquele ângulo Daquele galho Eu preciso trabalhar melhor A inclinação Daquele outro galho Então é interessante Que assim E é uma coisa Que eu tenho estudado Um pouco Tiago É me aprimorar Cada vez mais Na estrutura da árvore Buscar Cada vez mais Melhorar A linha das aves E a estrutura das aves Então A gente está A gente fala muito Em composição De massa Hoje Só que as minhas Jabuticabeiras Que eu quero Para a minha coleção Eu busco muito A estrutura de galhos E troncos E ramificação fina É isso que eu busco Então isso demora Isso leva anos São anos E anos E anos De poda Correção Poda Correção Poda Correção E isso começa Lá atrás Quando você faz A poda radical Então a poda radical Para mim É o início Correto de tudo Se você começa Errado Você vai perder Muito tempo Você vai Demorar demais Pois é Eu estou com Uma planta Um liguxo grande Um ligustrão Até fiz um videozinho Com ele Legal Está com os patamares Definidos Só um parênteses Pessoal Rapidinho Mas eu estou Praticamente zerando Todos os galhos Porque Ele veio Com Todos os patamares Bem definidos Nos cantos certos Tudo bacana Eu estou Refazendo O ápice Mas todos os galhos São uma espinha de peixe É um tronco No meio O tempo todo Saindo ramificação Em todos os cantos Não tem É um galho primário No meio grosso Em todo canto Eu vou zerar Essa bicha E vou recomeçar Muito provavelmente Então E a graça Tiago Eu acho que Do bonsaiista Principalmente O cara que já está No bonsai Há alguns anos Que já Já está mais Vamos dizer assim Não está tão preocupado Com o tempo mais A maioria dos bonsaiistas Hoje ainda está preocupado Com o tempo Então Eu vou falar Quem não está Preocupado com o tempo Sabe que a correção De estrutura Ela é Ela é fundamental Para você ter O resultado Que você quer A longo prazo Eu costumo Eu costumo falar De construção Então se você quer Construir um prédio Forte O alicerce É o principal A fundação A fundação É tudo Então quando você vai Falar em construir Uma árvore Em construção Porque quando a gente Fala em construir Em formar um bonsai Em fazer um bonsai A gente vai falar Em construir uma árvore Eu estou construindo Uma árvore Então quando eu vou Falar em construir Uma árvore É muito importante Que a fundação Seja muito bem feita Que a base técnica Seja muito bem feita Para que a longo prazo Você tenha Você tenha um material E uma árvore De qualidade Porque se você faz Uma base mal construída Uma árvore mal construída De base Por mais que você Tente ali Corrigir Às vezes Encobrindo Ah não Eu vou encobrir Eu vou colocar E isso confunde Um pouco a cabeça De quem está começando Porque você Vai trabalhar um junífero Por exemplo Você vai formar Um bonsai de junífero O junífero Você pode esconder Porque o junífero Você pode pegar um galho Que está vindo lá de cima E compor uma copa Aqui embaixo Isso é natural da espécie Quando você vai falar De uma jabuticabeira De um ácer De uma planta Que você Até a espinosa Ela é apresentada Em estrutura Você mostra a estrutura Da árvore Quando você vai falar De uma árvore Que você tem que apresentar Ela com estrutura É importante você começar Com uma boa base Um bom alicerce Senão A sua fundação Começando errada Lá no futuro O teu prédio Vai desabar Infelizmente E é perfeito Você começa a ter critérios De Um critério evolutivo Normal Pô, está lindo Se eu olhar o galho Lá de frente Está o patamar Todo bonitinho Mas eu sei Que aquilo não está correto Não é isso Eu não tenho mais pressa Eu quero começar A fazer Tudo direitinho Eu vou Torar o bicho Então breve E aí É legal isso Porque Tem muita gente Que me fala Da jabuticabeira Aqui no estúdio A gente acaba trabalhando Muitas jabuticabeiras E as pessoas falam Mas demora Para formar uma jabuticabeira A minha média De tempo hoje Para formar uma boa Jabuticabeira Sem cicatriz É 10 anos Então assim Pensando em correção De cicatriz 10 anos Eu acho que Dá para formar Uma árvore boa Se você não segue A técnica Vamos dizer assim Provavelmente Você vai levar Muito mais Do que 10 anos Você não vai conseguir Alcançar um resultado Legal em 10 anos Mas não estou dizendo Que não vai alcançar Um resultado Você alcança um resultado Também Mas talvez demore Um pouco mais Você vai acabar Atingindo esse resultado Mais tempo Então Muitas vezes Na jabuticabeira Você tem que Deixar lá ir para frente Para depois vir para trás Deixar para frente Para trás E esse ganho de força Retirado de força Ganho de força Retirado de força Ele é fundamental Para você Criar uma árvore boa Nessa espécie Renato Eu queria dar uma parada Chega aqui no visor Você consegue ler comentários Aí ou não? Essa aqui eu faço questão Que você possa ler Está fixado Veja aí Deixa eu ver aqui Se eu consigo ver Merece incentivo Mulheres no Bonsai Ah, sensacional Essa live Olha aí, cara Incentivadores Bom, a Ludmilla É minha filha Vamos dizer assim No meio do Bonsai A Lud é É minha filhada aqui Eu tenho muito orgulho Renato De participar dessa história Obrigado Ludmilla Obrigado Eu quando fiz uma pesquisa No começo Cara, que eu estava começando Na Bonsai mais Fiz uma pesquisa de mercado E aí eu teve um número absurdo Assim, da participação feminina Olha que legal E aí ela me procurou Fiz Tiago, depois dessa tua pesquisa Isso me deu uma gana De conseguir juntar mulher E de seguir nisso E criar esse grupo Mulheres no Bonsai Exatamente Segundo ela me contou Por conta disso E aí depois você entrou Com apoio lá Do grupo delas Eu sei que tem muita gente Também que apoia Minha gente, parabéns Mulheres Hoje, por exemplo No Instagram da Bonsai Mas é 25% público No YouTube É 100% masculino Mas enfim Sigam forte E vocês têm que aparecer Com certeza Não, e o talento A gente tem na comunidade A gente tem várias mulheres Que participam E vou te falar Que eu me surpreendi A Lud vai ficar com ciúme Desculpa Lud Não fica com ciúme Mas tem uma senhora Lá de Manaus Que chama Lindete E foi muito legal A experiência que eu tive Com ela Numa transmissão Aqui da comunidade E essa eu vou até parar De trabalhar aqui Para falar da Lindete Ela veio com um junípero Um junípero jacaré E ela estava apresentando A planta Com algumas Algumas dificuldades Mostrando o que ela tinha Falei Lindete Você tem um serrote aí E a Rainha falou Eu tenho Então vai lá pegar Vamos cortar essa árvore Eu nunca tinha feito Com nenhum aluno Da comunidade Isso ao vivo E ao vivo Ela estava ao vivo Com o grupo todo Da comunidade Eu nunca tinha feito Isso com nenhum Nenhum homem Nem nada E quando eu tentei Fazer com alguém A pessoa Não, depois eu vejo Cara A Lindete foi lá Pegou a tesoura dela Eu falei Olha, tira o galho da direita Tira o galho da esquerda Tira esse do meio Você vai fazer um gin Você vai Cara, na hora Ela já Cortou a árvore Transformou a árvore Assim na frente de todo mundo Pô, eu fiquei com uma vontade De ir lá e dar um abraço Um beijo nela Porque Coragem Impressionante A dedicação Da mulherada Hoje No meio do bonsai Eu apoio muito Porque Eu sou casado Eu tenho uma esposa E eu acho que Falta mulher nos eventos Então Hoje minha esposa Fala assim Eu falo Amor, vamos lá No evento Na exposição Que vai ter Porque eu vou apresentar Umas árvores Ela fala Imagina, não vou Você pode ir Eu vou Eu vou no parque Com as crianças E às vezes Ter esse grupo de mulheres Vai fazer um bem danado A todos Eu acho que Para mim Por exemplo Seria muito legal Ter minha esposa Participando junto Com o grupo das mulheres Com a gente lá Falando besteira No grupo dos homens E depois Trazendo a família junto Os filhos Eu acho que A mulher A mulher fazia uma falta enorme No meio do bonsai Tanto no quesito Artístico E isso Eu tenho a Regina Muito próxima a mim Eu adoro a Regina E a Regina tem uma arte Assim Eu vou trazer a Regina Para o estúdio E em uma hora A gente vai fazer uma transmissão Com ela Já convidei Ela já aceitou A gente precisa agora organizar Só que a Regina Era sozinha Se a gente for pensar A Regina Ela ficou muitos anos sozinha E as mulheres Que entravam Quando elas iam Em algum evento De bonsai Com aquele bando de homens Falando besteira Falando palavrão E aquilo inibia um pouco As mulheres Eu acho que Elas ficavam meio inibidas E hoje Eu acho que A Ludi Deu uma voadora Dá licença Que a gente vai estar aqui Agora A gente tem aqui A presidente da ANB Associação Nordestina de bonsai E a Regina É a Regina Liberal A Regina A Regina É Carientíssima Nossa A Regina É fantástica Adoro E aproveitando aqui Falando de mulher E falando de esposa Hoje eu estou aqui Minha esposa está lá embaixo Aqui em casa Hoje é aniversário De minha esposa Genaína Se ela estiver vendo aqui Meu amor Genaína Parabéns Genaína Beijo também Aqui do estúdio Renato Manda um beijo aí Para Maria Eduarda E para a Ana Helena Por favor Maria Eduarda E a Ana Helena Um beijo aqui Um beijão aqui Do Renato Do estúdio Boca Belo Que bom Espero que estejam assistindo E parabéns Para tua esposa Nossa Feliz aniversário É uma honra Esperando para a gente Jantar Daqui a pouco Eu vou lá Bom Renatão Outra coisa Que eu vi Nas suas lives Que eu achei Muito interessante Muito se fala A jabutica Precisa de um substrato Mais orgânico Mais orgânico E aí você usa Esfagno Triturado E casca de pinos Exclusivamente Com pedrisco E caco de telha Perfeito Já experimentou Terra vegetal Já experimentou Outras coisas Mas aí No teu microclima Na tua região É uma dúvida Eu nunca tinha visto Alguém usando Esfagno Triturado Misturado Mesmo No substrato Como é que foi Esse processo Rapaz Eu aprendi Isso com um grande Bonsaísta brasileiro Que chama Chalinho Chalinho Ferrantes Não sei se você conhece Chalinho Eu sou fã Do Chalinho E o Chalinho Que deu a dica Uma vez E ele falou Do Esfagno E realmente Faz uma diferença Enorme Faz uma diferença Muito grande O uso Do Esfagno Porque A jabutica Ela bebe Bastante água Uma planta Que tem Essa condição De perda Hídrica Muito grande Então É importante Fazer Esse solo Com uma Capacidade De retenção De água boa E O Esfagno É um Tipo de Vamos dizer assim De Um musgo Grato Ele é um musgo Ele é um musgo Triturado Na verdade Que a gente usa Ele triturado Só que ele Tem um tipo De apodrecimento A gente fala Muito em apodrecimento De decomposição Então a decomposição Do Esfagno Ela é muito inerte Ela não chega A mudar o pH Ela não chega A acidificar demais Sabe É uma É um substrato Que a gente Acaba utilizando Se a gente for levar Em consideração Os alportes Que são feitos São usados Muito do Esfagno Nos alportes Para manter a umidade Para manter a umidade Mas ele também Além de manter a umidade Ele dá uma induzida No crescimento de raiz Se a gente for pensar Ele tem uma Uma capacidade De induzir O crescimento de raiz Muito bom Então O Esfagno ralado Que a gente usa No substrato Hoje a gente usa Numa jabuticabeira Por exemplo Como essa aqui Em torno de De 20% Na proporção Do substrato É o Esfagno E a casca de pinos Eu venho aumentando Ano a ano Então aumentando A quantidade De casca de pinos Que eu utilizo Nas jabuticabeiras Um pouco mais Então eu tenho utilizado Mais casca de pinos Um pouco Para poder Segurar um pouco Mais a umidade Nesse caso A casca de pinos Renato É aquela Já mais Umedecida Mais Digerida Qual é o termo A triturada Triturada Ou aquela mais seca Que é a casca De árvore Mesmo Não Ela é bem seca Tiago É uma casca de pinos Que eu compro De uma fazenda Aqui perto É um japonês Que faz Ela é vendida Como substrato Para orquídea Exatamente Usada para orquídea Porque tem uma Que eu tenho Que ela já é Meio decomposta Ela é quase uma carrinha Vegetal Já é bem molhada Bem úmida Não, não, não Eu uso aquela bem seca Que é bem o pó mesmo Sabe E eu gosto muito Você usa ela em pó Você usa essa casca De pinos em pó também? Ela é praticamente um pó Eles chamam de pó Porque ela é bem fininha Ela é uma casca de pinos Bem, bem fininha Nunca vi não Eu acho que eu tenho Um pouco aqui Peraí Deixa eu mostrar Está perto Eu conheço ela Com umas cascas Uns pedaços Bem regulares Para orquídea mesmo Mas são pedaços Grandes de madeiras Tem um triturado Mas não Deixa eu ver Se eu chego perto Aqui Sobe mais Aí Esfaltou Está vendo? Ela é bem É o meu substrato Aqui é o meu substrato É caqueira Esfagmo ralado Pedrisco E a casca de pinos Sobe mais um pouco Aí, aí, aí Perfeito Carvão Você usa? Uso um pouquinho Porque tem um O japonês Que faz esse substrato Aqui E ele moe Carvão de bambu Junto Então ele Já deixa o carvão De bambu Moído junto É um substrato Para orquídea Chama Fazenda 4K De quem eu compro Entendi Eu compro como Como fornecedor Como loja Como CNPJ Então ele Ele entrega aqui Para mim direto Ele já manda Direto para mim Entendi Entendi Agora eu não sei Qual cidade que ele está Eu sei que está em São Paulo No interior de São Paulo É, mas aí Deu nome O pessoal dá uma busca aí É, dá uma busca Às vezes em loja grande Tipo Esses gardens maiores Eles Você consegue comprar Sem problema É, é Pô Renato É outra planta aí Agora que estou Foi conversando Ah, eu aproveito Enquanto estou aqui Fazendo Tem que mostrar Produtividade Renato Intervenções Em épocas específicas Aí tem alguma coisa A gente falou Especificamente Por cada uma delas Mas por exemplo Transfixia Transfixia não O porque Desculpa Rapaz O transplante Você faz em época Já mais quente Não faz em frio Então depende Depende, Thiago O transplante Por exemplo Se eu for levar em consideração Uma árvore Como essa aqui Quando que ela foi Transplantada Ela estava Num vaso Grande Um vaso de chão Ela saiu do torrão Foi para um vaso grande Aí ela brotou bem Estava forte Aí depois de dois anos Eu joguei lá Nesse vaso chinês Um vaso de treinamento chinês E aí fiz a primeira Correção de estrutura Primeira poda Após a primeira poda radical Esse transplante Eu fiz no começo Da primavera Porque eu queria Já uma rebrota forte Eu queria já Um estímulo forte Agora ela vai brotar De novo Eu vou colocar adubo Normalmente quando eu faço Trabalho o adubo Coloco uma quantidade De nutriente boa Para ela Para ela ter uma boa brotação Só que essa brotação Que ela vai desenvolver agora Já é uma brotação No meio do inverno Então ela vai ter uma brotação Um pouco mais mansa Ela vai dar uma brotada agora Com o entrenol Um pouco menor Ela vai estimular Aquela gema Que estava lá dentro Adormecida Então ela vai começar a brotar E as árvores mais Que seria o caso dessa aqui Essa árvore daqui Mais dois, três anos Trabalhando copa Eu vou transplantá-la No mês de julho Às vezes até um pouco antes Porque eu já faço O transplante junto Com a desfolha Para dar uma segurada E melhorar Deixar ela com aquela Ramificação bem fininha Que já são aquelas árvores Mais maduras que eu tenho aqui Ela já está parando Ela já está parando Isso Então eu faço Aquele transplante Dou uma induzida Numa rebrota Para ela poder dar Uma brotada No meio do inverno Mas com uma folhinha menor E isso faz com que Eu tenha um entrenol menor Ou seja Eu amadureço Um pouco melhor a minha copa Deixo minha copa com uma cara Um pouco mais madura Então Depende um pouco Do estágio Que a sua árvore está Se você tiver uma árvore No começo da formação Transplanta na época quente Se você já está com uma árvore Num estágio avançado De formação E você quer melhorar A ramificação Você tem que induzir Ela a uma brotação Um pouco mais lenta Qual do bastão Que você faz nela É isso Então essa aqui Essa aqui Ela vai receber agora Uma camada De De Thai Gold Misturado Que a gente fermenta Aqui Eu fermento o Thai Gold Com O Thai Gold Lá do Eduardo Mourão Eu ponho numa caixa De plástico Eu fermento ele Com Com torta de mamona Farinha de osso E um pouco de Eu coloquei agora Um pouquinho de Biogold vital Que é aquele Biogold líquido Então eu faço Essa mistura Deixo ele fermentando Com água Põe água só E deixa É Eu pulverize um pouquinho De água Não deixo ele muito Empapado Porque senão Depois fica difícil De utilizar Mas eu uso ele Um pouco úmido Para ele poder fermentar Mas você usa Granulado no caso Não faz um fermentado Líquido não Não, não, não Granulado Não chego a fermentar Líquido Eu deixo ele em cima E agora eu estou Com uma experiência nova Aqui Que eu sou amador Ainda Que é na questão Da irrigação Eu estou com a irrigação Automatizada Que eu nunca tive Essa experiência E comecei agora E impressionante As espécies Que mais gostaram Aqui foram as Jabuticabeiras Elas amaram A irrigação Artificial Foi impressionante A resposta Delas à irrigação É Então eu não tinha Essa perspectiva De que elas iam Responder também E todas as Jabuticabeiras Responderam muito bem Elas gostam De muita água E eu percebi Que colocando O timer E a irrigação Quatro vezes por dia Nas jabuticabeiras Nossa Elas adoraram Elas descascaram Inteiro Elas brotaram Forte Enfim Você põe bicos Em solo Ou só aérea Renato? Não Eu estou colocando O gotejador Aquele biquinho O gotejador Eu uso Eu uso Aquele de Dois litros Ora É um azulzinho Ou um marrom Mas eu estou aprendendo Eu não manjo De irrigação Não Eu não posso Eu tenho medo Desse gotejador Um vaso De cinquenta centímetros Você joga uma gotinha Num canto do vaso Só Não Por exemplo Esse vaso aqui Ele tem seis Bicos gotejadores Eu faço Uma coroa Eu faço Uma coroa Com a mangueira E vou direcionando Os bicos Para o meio E aí Ele fica gotejando Quatro minutos Quatro vezes por dia Ele começa Agora que está mais seco Ele começa Às dez da manhã Às onze e meia da manhã Não Às três da tarde E às cinco e meia da tarde Pô, perfeito Perfeito E fica quatro minutos Gotejando Só que daí eu pego Aquele saquinho de organza Que tem um adubo Em vez de colocar O adubo em cima Eu coloco o bico Gotejador dentro Do saco de organza E ele fica gotejando Dentro do adubo Aí ele dá uma espalhada No solo É, manter a umidade Vai lá diluindo E soltando o adubo Bacana Exatamente O que é que tem mais Sobre essa bichona aí, Renato? Bom, vamos lá Eu vou só finalizar O ápice dela aqui O que que tá acontecendo Nesse ápice Eu tenho um Um corte radical Acho que dá pra todo mundo ver, né Que aqui ela perde Um pouco a funicidade E a minha ideia De tamanho de árvore Aqui é fazer uma árvore Mais ou menos Eu vou afastar um pouco A câmera Acho que pra ter A perspectiva dela inteira Deixa eu só Virar aqui É que eu desliguei a luz Ali Tava com uma luz em cima Acho que aí dá pra ter Uma perspectiva dela Dela grande, né A minha ideia A minha ideia é parar Ela aqui Só que eu tenho Aqui em cima Eu tenho um galho inteiro Aqui Todo esse galho Era o meu galho antigo E eu vou serrar ele aqui Vou passar o serrote Pra gente poder acertar E deixar esse aqui Como ápice E esse aqui Eu vou deixar ele crescer Eu não vou podar ele agora Vou deixar ele crescer Pra que a gente Vai trocar o galho O pivô aí do ápice, né O pivô do ápice Isso Eu vou trabalhar aqui Com o serrotinho japonês Lá da Kaneshi E vou serrar esse pedaço aqui Pra poder acertar Então normalmente Essa Deixa eu só parar Normalmente Esse tipo de corte Depois de feito com o serrote Eu serro primeiro E depois eu venho E acerto com a maquita Mas eu não vou usar a maquita Agora que a gente tá ao vivo Então Senão ia ser uma bagunça Que danada Mas eu vou tirar E vou mostrar de perto Ali o que eu cortei E já Acabando a live Eu vou Passar Passa em todos os cortes Que eu fiz Todos os cortes Sem exceção Até os pequenininhos Eu passo Passa em tudo Legal Só em forma Rabugentos Perguntando aqui A live é amanhã Pessoal Quem estiver aqui Todas as lives Que nós fazemos No outro dia Elas entram no canal Do YouTube Da Bonsai Mais Então amanhã De 5 da tarde Ela tá lá disponível Cortou um pedaço Grande Renato Eu vou trazer a câmera Agora pertinho Pra ver Onde eu tô tirando Porque senão Você não janta Você vai apanhar Da esposa hoje É Tá lá Esperando Mas tá tranquilo Vamos ver Se eu consigo mostrar Aqui Tá vendo Que tinha o corte Antigo E agora Eu vou acertar Esse corte Passar uma pasta Cicatrizante Pra que esse aqui Seja o ápice Esse aqui Seja o ápice E esse corte Aqui Acertando agora Eu acredito Que mais uns 5 anos Ele vai Vai fechar Mas esse ápice Aqui precisa crescer Esse aqui É o ápice Importante de crescimento Entendi Vamos direcionar Acho que é isso Agora é Passar a pasta Cicatrizante em tudo Eu faço uma revisão De todos os pontos Todos os pontos Que eu fiz o corte Anteriormente Aqui atrás Tem uma cicatriz Grande também Na parte de trás Da área Tem uma cicatriz Grande Que já tá quase Fechando Não sei se dá pra ver Deve dar pra ver bem Dá Embaixo Quase o chari Ele parece Um pouco Mas ele tá praticamente Se eu tirar a pasta Cicatrizante de cima Ele já quase Praticamente fechou Aqui depois Ele vai fechar inteiro E essa árvore Tem uma base Muito legal Uma árvore que Tem tudo aqui Pra ser uma montagem De altíssima qualidade No futuro Falta lógico Estrutura de galho Falta toda essa parte Ainda de De formação É Renato Aquela que você vai Você vai mandar esse ano Agora pra Felab Tem uma grandona aí Que tem um vídeo Uma bem ramificadona Eu tenho duas Eu tenho duas Bem avançadas A que vai É a que já foi Há Cinco anos atrás Cinco anos atrás Ela já participou Da Felab E agora Ela vai participar De novo E E eu acho Que eu vou mandar Aquela olho de boi Também Que a gente tava Discutindo a frente Qual que vai ser A frente dela Eu acho Que aquela ali Vai também Porque ela tá Muito bonita Ela tá Eu tava vendo Nesses dias Ela realmente Tá com uma estrutura Muito legal E também Eu devo mandar Uma caipirinha Que a gente fez Que são três troncos Meio semi-cascato Assim Ela provavelmente Ela vai Ela tem um braço Que é longa É Ela é longa Ela vai lá embaixo E ela deve encher Ela deve encher De fruta já já E aí a hora Que ela encher de fruta Provavelmente a gente vai Fotografar Pra poder mandar lá Pra selar Renato Me permita Por favor Ler só uma coisa Eu tinha feito Eu já tinha conversado Umas vezes Com o Fernando Faria Que trabalha Com ferro de irrigação Em Petrolina Enfim Um bonsaísta Muita gente conhece Sempre se questionava Aquela questão Da queima Da ponta Da folha Da jabuticaba Que acontece Mundo E tudo E aí ele me mandou Um texto Explicando Que às vezes Tem duas coisas Que podem acontecer Mas às vezes até O excesso de água Da jabuticabeira Dentro das mitácias Pode causar Essa queima De folha Ele me escreveu Algumas coisinhas aqui Me permita por favor Ler rapidamente Algumas plantas São muito sensíveis A falta de potássio E a sua translocação Para as partes De sua copa Onde essas demandam Muitos desse macronutriante Sofrem danos Quando o fluxo É interrompido Falta de potássio É um dos sintomas Mais clássicos Nas plantas É a coloração marrom Nas pontas das folhas Indicando muitas vezes A sua deficiência As jabuticabas Por exemplo São plantas Que quando passam Por estresse hídrico Excesso Ou falta de água Apresenta um queima Nas pontas das folhas Também Ou seja Excesso de água Queima a folha De jabuticaba Também A respiração Na zona radicular Interrompida Pela saturação Do substrato Aí o fluxo De seio É interrompido E a planta Paralisa o processo De patossíntese As folhas Chegam com a coloração Verde e clara Inicia um processo De necrose Das pontas Para as bordas Interessante Eu não sabia Que excesso de água Dava esse tipo De queima Aqui eu tive Queima Mas Eu tive Aquela caipirinha Que eu tenho Que são três trontos Ela passou Para uma fase Com uma carência De magnésio E quem diagnosticou Essa carência De magnésio Foi um amigo meu Ele se chama Ricardo Lorigio Que é do Bonsai Há muitos anos Ele esteve aqui Ele falou Rapaz Está linda Essa planta Mas ela está Com deficiência De magnésio Olha a cor Da folha Me explicou Sobre a deficiência Do magnésio E de fato Eu comecei a adubar Com nutriente Rico em magnésio E realmente A planta Respondeu bem Então Mas eu não sabia Que o excesso De água Queimava não Ele falou isso Em alguns grupos Já que eu vi Muitas vezes Esse período de chuva Ele hoje Inclusive Bota um áudio No meu grupo Do WhatsApp Botou na NB Também Falando exatamente isso Pessoal O Recife Está hoje Embaixo d'água Então um terror De chuva Uma boa parte Do Nordeste Na verdade O litoral Está um caos E ele até falou Pessoal Cuidado com chuva Com a rega Porque jabuticaba Com excesso de água Queima a folha Não sei se no caso É a híbrida Mas enfim É uma coisa Que ele sempre Falou muito Então às vezes Você tem Um jabuticaba Em casa Pessoal Quem estiver vendo Um substrato Com muito composto Orgânico Excessivo Excesso de água Pode causar isso Segundo as palavras Do agrônomo E bonsaiista Fernando Faria Que legal Muito boa informação Renato Algo mais para completar A gente está Uma hora e meia E eu quero dar os parabéns A minha esposa Vai lá Eu vou agora Passar a pasta Em tudo aqui Vou dar uma finalizada Pessoal Agradeço de coração Thiago Parabéns pela live Parabéns pela iniciativa Conte comigo Qualquer projeto Que você tiver A gente está aqui Para fazer o bonsai Para frente Sempre O bonsai brasileiro Tem um potencial Falando do resto do mundo A gente tem um potencial Absurdo Se a gente for um povo Organizado Com pessoas organizadas Se juntando Para fortalecer O bonsai brasileiro Com certeza O bonsai brasileiro Vai voar A gente tem tudo Para voar A gente tem ceramista A gente tem artista A gente tem planta A gente tem material A gente tem tudo Na verdade O Brasil é um país Que falta Na verdade A gente se juntar E se somar Para poder fazer a coisa Decolar Então Muito obrigado Deus parabéns Um grande beijo Para sua esposa Um abração nela Curta aí a noite E lógico Quando quiser Estamos aí Sempre para poder Divulgar o nosso bonsai O pessoal que participou Da live Desculpem não ler Todos os comentários Eu trabalhei aqui Eu falei Prometi para o Thiago Que eu iria trabalhar Para poder mostrar Um pouco sobre O que a gente faz aqui Para quem quer conhecer Um pouco mais Sobre o nosso trabalho Entra na comunidade Do Estúdio Boca Belo Estamos toda quarta-feira Fazendo lives Tem degustação No YouTube A gente tem A plataforma Do Hotmart Falando sobre isso E tem crescido A comunidade tem crescido E uma coisa muito legal Thiago Que hoje mesmo Eu estava no nosso grupo Do Telegram Lá Da comunidade É o resultado Putz Está muito legal Eu estou muito feliz O pessoal da comunidade Estou muito feliz mesmo O pessoal me manda foto aí Parabéns É uma coisa Que o Felipe da Lourto Colocou esses dias Quem quer Quem se dedica O online tem funcionado Super bem As pessoas Têm evoluído muito Mas realmente Você precisa querer Se estudar Thiagão Obrigado Obrigadão mesmo Parabéns Muito obrigado a você Renato Por ter tapado Por ter aceitado Me desculpe as paradas Mas é aquilo Para que todo mundo Tenha acesso A todas as informações Você foi super generoso Com tudo E eu estou com você Nesse processo Todo mundo Se a gente se ajudar Recentemente Alguém falou duas frases É sobre o bonsai Relacionado a isso E uma delas Eu lembro agora Outra não Minha memória é muito ruim É o seguinte Quando a maré sobe Todos os barcos Sobem juntos Então meu irmão Se o bonsai subir Não vai subir só você Então se você Se a gente não trabalhar junto Vai ficar ruim Para a maré Para todo mundo É isso aí É isso aí Vamos fazer essa maré subir Vamos lá Muito obrigado Mais uma vez Tá bom Um grande abraço Chegando todo mundo Amanhã às 17 horas No canal do YouTube Da Bonsai Mais Pessoal Valeu pessoal Beijão em todos Até mais Valeu Valeu Até Tchau 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 Tchau